E como é possível isso? Um homem paralítico que foi acarregado Sua maca teve que descer pelo telhado Mas foi embora pela porta andando curado Ei, qual será a explicação? Pra esse que à beira do caminho mendigavam E desde o ventre dessa manhã ele não enxergava E então alguém que ele incomodou Lhe deu visão Qual é a lógica da multiplicação Que alimentou e saciou a multidão Se apenas cinco pães e dois peixinhos ele tinha Como pode o morto agora ressurgir? Depois de quatro dias enterrado ali Mas milagre a gente não explica Simplesmente crer Isso é coisa de Deus Vai além da lógica natural É milagre e é sobrenatural Não há quem explique É poder de Deus Isso é coisa de Deus O que salva o corpo toda a vida É o nada que passou a existir Não há quem explique Não há quem explique É poder de Deus Isso é coisa de Deus Qual é a lógica da multiplicação Que alimentou e saciou a multidão Se apenas cinco pães e dois peixinhos ele tinha Como pode o morto agora ressurgir? Depois de quatro dias enterrado ali Mas milagre a gente não explica Simplesmente crer Isso é coisa de Deus Vai além da lógica natural É milagre e é sobrenatural Não há quem explique É poder de Deus Isso é coisa de Deus O que salva o corpo toda a vida É o nada que passou a existir Não há quem explique Não há quem explique É poder de Deus Isso é coisa de Deus Vai além da lógica natural É milagre e é sobrenatural Não há quem explique É poder de Deus Isso é coisa de Deus O que salva o corpo toda a vida É o nada que passou a existir Não há quem explique É poder de Deus Isso é coisa 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 de Deus É a coisa de Deus